Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu violão está com um probleminha, por isso eu não estou fazendo músicas com o meu violão, vídeos com o meu violão. Mas eu tenho um outro instrumento comigo, meu clarinete. Olha só. Vem assistir o meu ensaio. Porque sempre quando eu estou tocando o meu clarinete, eu fico... Não, essa nota não está certa. Essa dinâmica não está certa. Mas é bom quando a gente toca os nossos instrumentos, quando a gente canta somente para Jesus e com um coração verdadeiro. De novo. Então... Essa é só a primeira parte. E aí, vocês conhecem essa música? Uma música clássica é Bah. Johan Bah. E o nome da música é Jesus Bliefmene Fraud. Eu não sei como falar em português. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu violão voltar... Ressuscitar. Ressuscitar. Obrigado.